E aí, pessoal de Boa Hadesha aqui, como é que vocês estão? Nós vamos jogar Paravisek na cara de novo E a gente liberou uma coisa importante, pelo que eu olhei lá, cara A parte ruim que nós temos que jogar com o Blue Baby ainda, véi Não é muito divertido jogar com ele assim E? O Reset Dá pra avacalhar um pouco com aquilo ali, né? Só se eu me mandasse pra um lugar muito bom, cara O Teleport tem chance de mandar pra um Devil Rune, tá ligado? Mas é muito aleatório ele fazer isso Cursed Eye Cara, esse jogo, bosta, ainda aí tem lixo, véi Vamo lá, jovem, ajuda o pai aqui, meu Mas precisa de um item decente Ó, passadias, cara E a mesma coisa de item Só pra dizer que o jogo sacaneia, né? Hoje tá chovendo pra caralho aqui na minha cidade, né, cara? Fudido Perigo de faltar luz ainda Coisa que eu não gosto Por causa que quando eu tô indo bem Tenho costume de faltar luz É, é incrível, sabe? Então... É aquele esquema de sorte que eu já tinha falado, né, cara? Que eu sou azarado mesmo Não tenho o que fazer Tá, ali tem o Homem Bombs Acho que tem aquilo ali, ó Me dá um item, seu desgraçado Meu Deus A gente vai virar o rei do cocô, velho Porque já tem um cocô na barra de espaço, mas aquilo lá Poison Tears É Não é dano, né, velho? Nós precisamos de dano Isso aqui é Shuffle Não, é Spirit Vamo lá, velho, me dá uma foice Que tal isso? Uma foice? Eu aceito uma foice Uma foice é legal, velho Apesar que uma foice no Devil Rune vai me ferrar a vida, velho A não ser que tivesse 9 lives, né? Pois é complicado demais pra eu Speed Down Despedir Nossa, que incríveis itens, seu eu tô conseguindo, velho Coisa que eu tenho que dar uma olhada também é como é que libera o Judas Shadow Porque Judas Shadow, tipo, é um bagulho estúpido de apelão Que tu acha em Devil Rune, né? O que é que faz? Split Shot? Tá, isso pode ajudar Não é o melhor item pra começar, mas pode ajudar O Split Shot, ele vai ajudar a acertar bicho que estiver muito bem moqueadinho, tá ligado? Vamos pegar esse foguinho aqui, pegar o dinheirinho pra garantir qualquer coisa no Shopping, né, cara? Nossa E o massa é isso, né, cara? Tipo Tu nunca sabe a desgraça que vai acontecer numa run, né, cara? Tu faz uma corridinha de Byron Weizek aí, tá ligado? Desde o início, tu vai liberando item, vai mudando totalmente o estilo do jogo Estourar o cocôzinho aqui, né, velho? O Split Shot, tá ligado? Ele é bom quando, tipo assim, tu tem um outro item pra usar com ele, né? Tipo, que aumente, por exemplo, a tier, né? Que daí ele vai explodir em item maior, né? Ó, tá sendo bem conveniente com nós hoje, bomba aqui, velho Vamos deixar aquele bicho ali por enquanto Ó o pequenininho ali, ó, nem dá pra ver direito, velho Ele tá se escondendo ali Tá, de boa, sem problemas Não tem muito o que procurar aqui Não vi nenhuma pedra marcada, então Deixa o bicho pular, deixa o bicho pular Pô, carai Vamos tentar não tomar dano, né? Não tomar dano vai ser uma grande coisa já Deixa aí Deixa aí Dá tuas pulinhas, dá tuas gospedinhas aí, então, né, velho O problema se der alteração de speed do pulo dele Daí nós estamos ferrados Beleza, vamos começar Que boa Eu espero que o áudio não possa ficar melhor dessa vez Por causa que, tipo... Eu peguei bem distância do bagulho Que eu fui olhar uns vídeos aí, né, cara? Eu olhei que às vezes eu tava estourando o fone de ouvido, né? Por que nós temos aqui um baú normal só? Ah, Curse of Lost, cacete Ahn Não tem pedra marcada aqui, então vamos ignorar Beleza, ganhamos mais um coração Temos quatro chaves e podemos abrir aqui Isso aqui dá reroll no que a gente já existe com a gente Então não vale a pena Pois graça Carai maldita, sai de mim bebezinho Lindo, maravilhoso Nós queremos manter nossos coraçõezinhos Opa, mais dano, velho Muito bom Ó, tá vendo que tá aumentando aí Nossas lindas Cheers, né, velho Aumenta nossas cheers Mais chance de a gente acertar o inimigo Aqui tem um choque Vamos entrar, eu tô com 15 Esse aqui vai mostrar nossos secrets Né, cara Tá Esse secret daqui não me interessa muito Mas eu tenho um tato bomba Vou botar um aqui Duas chaves Recuperamos a chave perdida Isso já é bom, cara Onde é que tu me mandou ao inferno? Ah Pra sala do item Ah Tem uma rocha marcada ali em cima Abre isso aqui Já deu outra chave pra nós Aperto nesse botãozinho pra liberar o esquema Explode Explode Desce Cara, que nojo, velho Curse of the Lost Consegue ser um pé no saco Tá Ok, vamos estourar isso aqui Ah, ele pode me dar um item É raro ele dar esse item Aquele carrapato é um perigo E não estourou Escolha seu próprio caminho Beleza, rapidão Mais rápido que eu tava imaginando All stats up Shuffle Bastante ataque Tá bom Tá, nós vamos querer isso Isso, acabou Vamos ver Demorando um pouquinho pra carregar Mas, tá Isso aí já fodeu com o nosso dano, tá ligado No... Do split shot O split shot praticamente não existe mais Mas, em compensação, agora nós já saímos com um puta dano Tá Vamos acionar bem isso aqui Aí, moleque Caraca, aqui as pedras marcadas são um inferno de enxergar Pô, cacete Nossa, tá demorando demais pra carregar Isso pode se tornar um problema no futuro Não vamos usar isso aqui ainda Vamos entrar aqui primeiro Spirit... Spirit shot... Isso é bom Puberty não faz porra nenhuma pra nós Não vamos usar isso Acionamos isso aqui Ah, já pegamos o item Ah, já estamos arpando então Ah, tá Deixa eu abrir Falei que não dá nada Mas só que aqui, velho Tem dois Devil Rund Quer dizer, tem dois bosses Então tem... Ah, droga Sacarinha Tchau Pegamos isso aqui Shot speed damage up Estamos ficando apelão, velho Estamos ficando apelão Isso é bom demais, velho Machar nossa Outra Sala de tesouro aí Que... É pra ter mais Tá Ah... Vamos... Subir Caralho Ah, não era pra pegar isso aí, velho Só demora pra carregar Não tô habituado com tanta demora pra carregar, sim Mas pelo menos tá dando um dano... Bem bom Só que o cara tem que vir meio preparado, né? Só isso Tá Isso aqui é um pouquinho chato de fazer, mas vamos lá Não, chato não é Porque eu tava achando que eu tava com outra coisa A gente pode entrar ali, podemos entrar ali Empress Beleza Ah, nosso item tá pra baixo, então Você Vamos ver Bastante pedra, mas não... É bastante pedra, mas não tem visão do que que é o que aí, tá ligado? Cave Recupera aqui, rapidão Greenstone no início ajuda bastante, velho Ah, cacete Flush Não Feals, não Tá Eu não lembro o que esse bicho faz Tá bom, descobrindo Tá aqui Tá aqui Não tem mais nada, eu acho Então vamos lá pra fora Fizemos a nossa parte aqui É, ele não me ataca, então tá bom Mas ele é um item jogável, né? Então... Um brainstorm vai dar coisa boa Ou... Mais graças É, o champion É, o region Que bom Tocaram a nossa vida perdida já Pula Sabemos onde ele vai, né? Perdi ataque e ganhei speed de tiro. É aquele esquema, tu pega as coisas e tu não se lembra, tá ligado? Tu pode até se arrepender, mas vai ser tarde. Posso entrar aqui, mas não estou tão interessado em entrar aqui agora. Dá para abrir. Olha o cacete, já apertei duas vezes, gostou-me. Vou tentar, vamos subir então aqui. Ainda estamos bem, cara. Só... Pedra marcada alguma aqui? No princípio não. Não deu para zerar tudo, foi quase. Cuidinho aqui. Não tem muito uso de entrar aqui, mas vamos ver. Não adianta, então vamos pegar esse aqui. Não envieses chegará por mim não, velho. Perdi, gente, partiu. O que tem uma sala? Vamos abrir. Vamos abrir. Tem bastante bomb. Estou aqui. Estou aqui então. Porra, não sei onde está caçado. Ou agertas? Ah, cad panels. Espeguei. Peguei o 2013. Pequei o 2017. That... Oh, cacete. Fica sem kill, hand jump, hand jump, isso aí não adianta muito, caralho, caralho, eu não tô muito acordado ainda pelo visto não. Rampus Rage, nós podemos entrar naquela sala sombria, tá aqui o bagulho, que perigo. Tá, tá abaixo aqui, vamos usar os stars aqui, vamos sair fora. Ah, tá difícil. Ui, ui, ui. Pessoal, vamos jogar aqui na boa e perigosa agora, por burrice. Talvez daqui eu consiga recuperar um pouco da minha... Tô aqui. Ih, recuperar uma vida. Essa aqui desce direto. Ali é perigoso, que eu vou ficar com pouca vida, com devil deal. Nossa senhora, tô se pegando. Tá, vamos botar uma bomba aqui pra ver se estourem esses mães. Pronto. Mas, sem coração, um coração vai cair, um coraçãozinho. Tá. Ah, pra cima tem chance de ser nossa saída. Ah, quase que me mata sozinho ali, velho. Tá molhada, um baú dourado. Bem... A chance de um baú dourado é uma coisa decente, tá ligado? É baixo. Não sei o que eu tava tentando fazer ali. Mas, coisa inteligente, obviamente não era. Ah, não. Ah, tem um ET aqui. Meu Deus. Meu Deus. ist Não sei, tá logo. Abasta quanto? Opa, não é boss não. Que delicia! Será que eu não posso pegar aquela? Isso aqui ó. Aba-gonça. Puxo. Não vou pegar aquela. Puxo. 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 Aumentar ferro Nossa, estamos andando de graça Aumentar ferro Aumentar ferro Que bom Só uma foda sem devildão Vamos ver o que tem aqui Scorpion Money makes power E aquela Coisinha ali Cuidado disso me ajuda muito Eu tenho uma saia escondida Aumentar ferro Aumentar ferro É moleque É moleque Tem uma saia escondida É moleque É moleque O que é que eu estou fazendo? É moleque É moleque Tem uma sala escondida que fica mais ou menos daqui, eu acho. Curidia deu mais grana pra nós. Vamos abrir o mapa aqui. Tá, pós 1 tá pra baixo. Esse mapa de segredo aqui é bom por isso, tá ligado? Ele diz já onde é que tá o que tu procura na maioria das vezes. O que que eu pisei, velho? Pega no final aqui. Chave. Desce. Nossa mãe. Nada. Não tem problema, a gente veio pra cá. A gente sabe. Bad trip. Tá mal. Health up. Health down. E o filho da puta, velho? Ah, vai tomar no cu. Health down. Tá bagunçada essa super sala secreta. A super sala secreta, tá ligado? Ela tem que estar perto do boss room, tá ligado? Ele não pode ficar separado muito do boss room. E não, não adianta. Vamos lá. E joguinho bagaceiro. Bomba. Tá, já tem uma ideia de qual o boss é. Não, era essa uma ideia de boss. Vamos acabar com o primeiro. Vai. E sem Devil Rungai. Macanagem. Acho que o Rosário fodeu a gente. Vamos dar uma olhada. Indica que é para cima. Indica que é para cima. Ah, cacete. Vamos entrar. Se pagou, velho. Sai daqui por aqui. Passaram para entrar, não para sair os ronteiros. Sabe que para sair é diferente. Ah, a gente pode matar esses bichos. Aqui. Ah. Ah, carai. Como é que a gente não tinha capacidade de pisar naquilo ali. Ah, carai. Vamos. Keep your friends close. Dinheiro, bomba. Por favor, me dá um teclas assim que vai me ajudar, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Podia optar. Mixlar bad trip. Já fala. Vamos olhar aqui. Nosso dano não tá beleza, mas é uma coisa já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Caralho. Dava o rush, e dava outro treco. Hush. Quer dizer, o treco. Essa aqui é a catedral. Perigoso demais Aqui nós temos que achar a pedra marcada, senão ele vai estar fodido Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ou é para baixo ou é para aqui De qualquer jeito não está muito bem não Não faz sentido esse layout Nós vamos ter que subir Nós temos bomba, nós temos chave Vai Olha em Bible, eu não sei o que faz Temporary Flight Olha aqui Caralho Vamos abrir isso aqui Nossa, horrível Ah cara, trancou minha visão Ah velho, sacanagem É isso aí, ficou por aqui esse episódio Fudeu Nós temos que dar um jeito de vencer com o Blue Baby e o Isaac Para liberar o item principal das corridinhas Então é isso, obrigado mesmo, até a próxima Falou não esquece de comentar, se inscrever no canal Clicar no sininho para receber as notificações E compartilhar nas suas mídias sociais Beleza, abraço, falou Tchau 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 Tchau